Inclusive, a gente achava que a bala de prata que o ex-presidente Jair Bolsonaro tanto dizia seria Tarcísio, mas Bolsonaro não quer sair do foco, ele que luta, inclusive, para aprovar a pele da anistia para que ele, de oito anos, a sua inelegibilidade caia para dois anos, ou seja, ele não quer perder o foco. E nessa reunião ontem do PL, que foi aqui no próprio setor hoteleiro aqui, onde fica a sede do partido em Brasília, ele foi ovacionado, a esposa dele também, Michele Bolsonaro. Eu perguntei para vários líderes do PL se seria Michele uma das indicadas à presidência. A 2026 disseram que não, que provavelmente ela deve sair como senadora aqui pelo DF. Tarcísio foi, acabou, então, atrapalhando, entre aspas, essa glória da reunião do PL. Não foi bem recebido, mas a gente está vendo as imagens aí, e a gente vê que, ouvimos dizer que o presidente Jair Bolsonaro até chorou nesse momento, o Michele falou muito bem sobre ele. Ficou emocionado, né? Ficou emocionado. Não é a primeira vez, ele fica emocionado em alguns momentos, especialmente quando a esposa fala. Eu lembro do começo do ano que ele estava nos Estados Unidos e teve um evento do PL Mulher também, que ele participou por vídeo e tal. Ele também voltou a chorar, ele tem uma questão de chorar em alguns momentos em que a esposa fala, viu, Neila? Exatamente. E tirou, então, o brilho um pouco de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro aí da visita de Tarcísio a essa reunião. Tarcísio, então, foi o showman dessa semana, ele que participou de todas as reuniões com os governadores aqui em Brasília pela aprovação da reforma tributária. Ela skipping via o minuto do Rio Grande do Sul Ela sua comunidade foiTA de quando essa retirou as reuniões com os governos do ambiente